Curte o canal do tio Alex, com vocês a versão 7 meses em sorro do Naruto, beleza? Com umas notas bem tranquilas pra vocês, vamos lá Opa, meu aluno tá lá fora ensaiando, viu galera? Então vamos lá Opa, meu aluno tá lá fora Beleza galera? Deixa aquele like, aquele joinha aí pra fortalecer o canal, né? Igual diz o Enzo, Enzo, fala aí, deixa o joinha, deixa o like aí, fala aí, fala aí, aparece aí Oi! Deixa o joinha, deixa o joinha Falou galera, fui!